Tá mexendo com o meu amigo aí? Ih, p*** deu. Um jaguar e uma fêmea de leopardo geram um jagulé. Que jagulé foi? Jagulé foi um p***. Um leopardo e uma leoa geram um leopão. P*** o p***. E um puma e uma fêmea de leopardo geram um pumaparto. P***. Algumas fêmeas procuram os machos com os maiores. Pra quem fala isso tem criança assistindo. Não te surpreendam com a velocidade desse irmão. Pois ainda não está na velocidade máxima. Vira b***. Aumentar a velocidade. É pra já, senhor. Percebam que a velocidade é tamanha que até a bola de b*** some. Foi muito bom para o p****r. Ficou muito bom para você. P****r? O que é isso?